Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A bancada do Bloco de Esquerda congratula-se pelo facto desta nossa proposta ser aprovada, ser viabilizada e se poder dar início a uma auditoria e uma fiscalização total e global à parceria pública ou privada do Hospital de Braga. E gostaria de aproveitar para dizer que a fiscalização em curso é limitada, é setorial e perante tudo o que tem acontecido naquela PPP, todos os incumprimentos, todas as questões, praticamente todos os dias há uma novidade em relação ao funcionamento daquele hospital, precisa de uma auditoria completa e global. Queria também dizer, Sr. Deputado Nuno Reis e Sr. Deputado Altino Bessa, claro que não têm nada a temer, nem outra coisa nos passou pela cabeça. Quem tem a temer é o Grupo Mel Saúde, esses sim vão ter a temer perante uma fiscalização completa, não é os Srs. Deputados. Por isso, Sr. Presidente, e com isto termino, pensamos que este é um passo importante no sentido da transparência, no sentido do apuramento das responsabilidades e estamos convictos que vai provar, mais uma vez, que aquilo que é público deve ser gerido pelo Estado e não deve ser gerido pelos privados.